Bom dia gente, esse é o canal Plantas e Animais do Brasil estou aqui numa beira de córrego, perto de uma cachoeira não sei se está dando para o áudio, está captando o som, mas é um lugar muito agradável apesar de hoje o lugar que a gente está aqui está com o mapa bem alto mas é um lugar gostoso de se estar aqui eu estou diante de uma planta e eu quero mostrar para vocês mais uma fruta que é a Celtis iguânia Celtis iguânia é esporão de galo, grão de galo ou gurupiá aqui olha é uma árvore que pode chegar a 5 metros de altura o tronco dela é bem delgado é chamada de esporão de galo por causa desses espinhos aqui lembrando que são várias plantas com esse nome de esporão de galo e grão de galo pelo fruto mesmo que é bem pequenininho é chamado também de espinho de agulha lixento porque as folhas são bem lixentas só de pegar tem os espinhos e o fruto deixa eu mostrar para vocês aqui o fruto vou colher alguns aqui está bem engarrado vou colher pelo menos uns 3 para mostrar para vocês o fruto aqui olha aqui está aqui ele é pequenininho deve ter uns 50 milímetros de diâmetro no máximo aqui ele verde e aqui deixa eu trazer para a sombra porque acho que vai ficar com a imagem melhor para vocês verem aqui olha é comestível? sim, é comestível é docinho não tem muita polpa não não é quase polpa nenhuma é casca e um caldozinho e semente mas é bem gostosinho bem gostosinho mesmo mas é essa curiosidade que eu queria mostrar para vocês aí o esporão de galo o grão de galo o gurupiar deixa eu tentar pegar um ângulo aqui para que vocês possam ver se vocês gostaram dessa matéria compartilhe aí com o pessoal que gosta de frutas do mato que gosta de plantas e se vocês interessarem por sementes durante um tempo talvez a gente ainda consiga eu nem vou levar sementes não por causa que é uma planta realmente bem espinhosa ocupa bastante espaço isso aqui é a parte então é eu não vou levar sementes não mas se alguém se interessar pode entrar em contato que eu sempre deixo o contato aí na descrição do vídeo tá bom gente? um grande abraço para vocês até a próxima